Em tempos de crise e de juros de mais de 400% no cartão de crédito, pagar dívidas e manter a conta no azul é uma tarefa difícil. Aqui no estado, o nível de endividamento das famílias continua alto. Em maio, o índice fechou acima de 62%, segundo pesquisa da FEComércio. Esta aposentada trabalha em sete bicos, já não tem fim de semana faz tempo. E todo o dinheiro que ganha é para pagar dívidas. Nem cartão de crédito ela usa mais. Se eu continuasse usando o cartão de crédito e não conseguindo pagar o 100% daquilo que era me cobrado, eu não teria como pagar. Então o que eu fiz? Parei de comprar com cartão de crédito e negociei essas dívidas. Aliás, o cartão de crédito é o grande vilão dos devedores, seguido dos carnês e dos financiamentos de veículos. Hoje, 62% das famílias gaúchas estão endividadas. O percentual é superior ao mesmo período do ano passado, quando 50,6% estavam nessa situação. Mas o endividamento de hoje é diferente do verificado em 2010 e 2011, quando o aumento do poder de compra das pessoas, aliado à confiança no mercado e à estabilidade, impulsionaram o consumo. A gente tem uma situação econômica bastante ruim. Então a gente tem, nesse momento, aumento do desemprego, queda da renda e uma inflação alta já há um bom tempo. Todos esses são fatores que fazem com que as famílias tenham mais dificuldade de saudar os seus compromissos mensais. E acabam, por vezes, sendo obrigadas a assumirem dívidas para saudar compromissos mensais que são essenciais, que não podem ser postergados. A situação é tão grave que as dívidas já representam quase 32% da renda mensal das famílias, que, em média, levam mais de sete meses para quitar os débitos. Para não deixar o nome sujo na praça, o desafio para os devedores é se organizar financeiramente. Colocar no papel a renda e os gastos do mês ajuda a visualizar onde o seu dinheiro é essencial e onde ele não é. E nessa caça às bruxas, nada fica de fora. Nem aquele pãozinho de queijo que custa só 75 centavos, mas que você come todo dia. Mas se não for um hábito, até dá para levar. De vez em quando. No caso, hoje é porque eu não almocei. Num país que vive de crédito, estar endividado não é necessariamente algo ruim. O problema é quando não se consegue eliminar a dívida. Hoje, quase 30% das famílias do estado estão inadimplentes e devem demorar para colocar as contas no azul.